Você vai gostar de estudar aqui, Carla? Já tô mega feliz do senhor ter me aceitado. Você passou no teste com louvor. Merece uma bolsa de estudos. Será que eu posso ver o dormitório? Tudo na sua hora. Você sabe que nós somos uma escola diferenciada. Aqui, as regras devem ser seguidas muito severamente. Não nada de ver os dormitórios hoje. Só depois de passar por toda a visita. Você sabe, vocês ficam aqui durante a semana toda. Eu sei. Eu só posso ir pra casa sexta-feira, não é isso? E mesmo assim, se tiver feito tudo que é pra fazer, durante a semana. Você sabe, Carla, aqui nós preparamos a juventude pra vida. E não apenas pra uma faculdade. Eu sei. Essa escola é a realização de um sonho. Quinze anos de batalha. E eu venci.